Não morre, véi, não morre, não morre, não morre, não morre Ah, mano, olha isso, cara, não pega a mala, véi, não pega, não pega de jeito nenhum Olha isso, quanta, mano, quanta bala que você tem que dar no cara, véi Olha isso, o Hit não pega, eu tô acertando Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Falei, galera, beleza? Já pra dar uma cheira aqui, trazer pra vocês mais um vídeo E hoje eu estou aqui novamente no Black Ops 4 Dessa vez, trazer aqui mais algumas gameplays aí com aquela arma que vocês viram a gameplay, né? Que eu dei muito rage, eu nem vou falar nada, vocês já viram pela thumbnail aí Vou jogar aí com a S6 String, só que dessa vez usando o mod Operador Porque, meu parceiro Com o mod Operador é outra coisa É outra coisa Não sei se vocês viram já os gringos jogando com o mod Operador O Corvo já jogou de mod Operador e, cara, é muito apelão, velho Então vai estar sendo a minha primeira vez jogando com isso aqui Vamos ver no que vai dar Eu ainda não fiz as gameplays Mas bora tentar pegar um nuclear Ou tentar pegar um String Bom, beleza? Já dropa seu like aí, se inscreve no canal se você for novo Ative o sininho das notificações E comente o que vocês estão achando dos vídeos, beleza? Tamo junto, galera Fiquem com essas gameplays E é nóis Bora lá, galera Vamos ver o que eu vou conseguir fazer nessas gameplays Galera do céu Eu peguei uma party fechada Mais ou menos fechada, né? De cinco pessoas no time inimigo Então vamos ver no que eu consigo fazer Eu sei que não vai dar pra pegar no nuclear Mas bora tentar pegar um String Em cima desses caras aí, né, velho? Vamos que vamos Ah, galera Eu nem coloquei mira, não Porque eu acho que não há necessidade Ainda mais que eu acho que ela dá dano em área, né? Se eu não me engano Eu acho Bora lá Bora ver, bora ver Ninguém veio por aqui, mano Caralho Olha o Ternon, menino Tá, vamos na cautela aqui Na tranquilidade Sem ruxar muito É, cadê os meninão? Os meninão tá Tá escondido, velho Aí trolou Aí trolou o bigode Vai ter um meninão ali Vou ter que me rilar Cara, é muito forte, mano Você acerta um hit num cara Ele morre, velho É muito forte O mod operador sim Ficou muito, muito roubado Olha isso O cara sai voando, mano O cara sai voando Sabe o que é sair voando? Então, mano O cara sai voando Tão roubado que é, velho Olha isso Caralho Olha isso Muito roubado Até eu ia ficar puto Se eu fosse um inimigo Tá Eu vou dar uma ruxada Porque o respawn deles Vai tá tudo pra cá Ah, meu Deus do céu Boa, teammate Jogou fino Calma aí, galera Tem que Dar uma acalmada aqui Muito louco Ah, delícia, hein Calma aí Calma aí É É Não é 100% Que pega Tipo assim Na explosão, né Não pega muito em área Você tem que meio que acertar o inimigo Mano Mano Tá usando mira Nossa, dois mira laser na arma Será que isso funciona bem? GG, manos GG, manos Caralho, véi Essa foi Essa foi bonita Caralho, véi Tô em piedos Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Passou do lado, véi Passou do lado Da cabecinha dele Tá Vamos soltar aqui Os streaks Que tá bom Que tá top Que tá top Vom, 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 vom Nossa Quase que eu faleci agora Ai, acabou a munição, galera Fudeu Fudeu Tem dois caras aqui Nossa, mataram Caralho, gente É um massacre, véi Massacre aqui Meu parceiro Beleza Pegou a munição Meu divino Meu divino Que que tá acontecendo? Nem vem querer destruir não, rapaz Nem que a vaca tus Não, vem pra cá Não, rapaz Onde você tá indo, rapaz? Caralho, gente GG, véi Tô 27-1 Dá pra pegar nuclear Nisso aqui, véi Vamo lá Vamo na cautela Tem uns meninão pra cá, ó O respaldo Ele está pra cá Então vamo que vamo Enquanto o meu O meu soldado Vai tomando tiro Ah, não Aí fudeu, véi Nossa Nossa, cara Não deu Não deu Mas tá muito bom, gente Porque os mano Eles são em party Eles são em party E eu consegui dar um jeito aí, véi Que essa arma aqui é apelona pra caramba, véi Olha lá Ah, tá Ah, tá Hackearam aqui Meu Deus É muito forte, véi Não Sério mesmo É muito roubado Muito roubado Compensar Não Ela é ruim Só que quando coloca mod operador Não dá pra ninguém, véi Simples assim Simples assim Olha isso Vou falar que isso não é roubado Uou, man Ajuda aqui, teammate Ajuda aqui, teammate Ah, teammate, véi O teammate é muito lixo Então foi isso aí Boa Explodido Botou a cabecinha Vai tomar, hein Botou a cabecinha Vai tomar Caralho, véi Tô com dó deles Caralho Eu vou lá Mano, depois Caraca, dá licença, meu brother Dá pra pegar 40 kills Vamos lá Ah GG, mano Bot, mate Boat, mate Ah, gente Thank you, bro Tá, beleza, véi Beleza, véi Caralho Caralho O que aconteceu agora? Caralho Eu não entendi nada, véi E esse cara tá na Disney Olha o meninão ali Nossa senhora Quanto cara ali Quanto cara ali Quanto cara ali Nossa senhora Meu time matou todo mundo Inimigo empacotado Ó, meu time é pelão, véi Vai, vai, vai Ah, essa cara Olha que azar Ah, você tá trolando comigo, né Só pode, véi Ah, meu Deus do céu Meu ovo de codorna É nuclear Come on Oh 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 Oh, yeah, man Oh 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 Nem vou tentar Entrar no tubo ali, não Senão vai dar ruim Os caras só sabem fazer isso Destruir vante Confirmando morte Ó Impiedoso Yes Beleza, beleza Tá tranquilo, tá trancando Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Ai Morre Nossa senhora Que os caras não morrem não, véi Nossa, sorte, véi Caraca, mano Minha mira dá umas trolladas às vezes, véi Vamos correr, vamos correr Que dá tempo a pegar 25 kills pelo menos Vamos lá Tá muito apelão essa arma aqui Pra fazer um estrago do... Cadê, 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 cadê Nossa senhora Tá flipando muito rápido, gente Não tá dando tempo, não Olha só Já flipou lá do outro lado Meu streak tá matando todo mundo também E eu fico com um perdidinho da pamonha Não tem muito o que fazer, não, véi Caraca Olha o streak, véi Ai Caraca, véi Meu streak matou todo mundo sozinho Cara, você tá indo aonde, véi Caralho Flipou de novo Caralho Implacável Ah, véi Não vai dar pra pegar Ah, meu Deus do céu Mais soldados Isso, vai na frente Obrigado, meu parceiro Caralho Sem condição, viado Essa arma aqui é É sem condição mesmo, véi Os cara Mano, é muito fácil De pegar nuclear com isso aqui, mano Vai ser muito fácil De pegar nuclear com isso aqui Eu só não vou pegar nuclear Porque eu não tenho tempo Pra ficar gravando muito de gameplay Não, véi É só por causa disso mesmo E ó, já Caralho Caralho Eu ainda morri por último, véi 52 barra 4, gente Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Caso você for novo E é isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Beleza? Um beijo a todos E fiquem com Deus See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it